E aí, acabei de chegar aqui no parque de Lila Velha, onde tem aquelas famosas esculturas das pedras, né? Esculturas feitas pela própria natureza. Enfim, acabei de chegar aqui no estacionamento. Pombinha tá ali. Pensei que meu amigo também estivesse por aqui, mas ele não veio. E vamos lá. Vamos lá dar um pulo ali em cima, ali atrás, na administração, pra poder ver qual é o valor do ingresso do parque aqui. Pessoalzinho, já cheguei aqui na administração, aqui na área de atendimento ao visitante, do centro de visitantes. E aqui tá, ó. Sai o ônibus aqui, primeiro no sentido Arenitos, né? O ônibus praticamente a cada meia hora. Então eu vou embarcar aqui no ônibus das 13 horas. E depois, na volta, eu faço, pego um outro, volto, retorno pro mesmo lugar. E vou pegar um ônibus aqui, sentido Funas e Lagoa Dourada. Tchau, tchau. Nós temos aqui uns dois quilômetros, mais ou menos, de caminhadinha pra percorrer. E ver essas formações lindas aqui, realmente estar próximo aqui, estar de perto, é muito bonito. O passeio que o ingresso, a princípio, eram R$ 84,00 e acabou virando metade, R$ 42,00, compensa muito, viu? Porque não vai ser só aqui, e também, e também você vende ônibus, enfim. Lê, parque da Vila Velha. Quem quiser curiosidade depois, dá um pause no vídeo e lê. Deixa eu posicionar a câmera aqui mais pra cima, porque a beleza, na verdade, ela tá em cima. Como que essas formações foram feitas. O que se deu pra que essas formações foram feitas. É, ficassem assim, né? Olha. Acabou de ver que vale Aos amantes de Coca-Cola, apresentam-lhes a garrafa, deu para ver aqui a silhueta da garrafa. Vamos ver aqui qual vai ser o próximo formato agora, que é essa rocha aqui, bem na nossa frente. Cabeça do índio. É, tudo bem, tudo bem. É lógico, mas cumprir uma cabeça de índio desse tamanho é difícil, né gente? Tem que ser, tem que relevar. Gente, mas olha, aquela formação do cano. O anjo. Ah, o anjo na verdade está lá em cima. E olha, trago um repelente. Os mosquitinhos não estão mordendo, mas vem um monte. E como eu já estou meio traumatizado com picadas, é melhor trazer. Ah, agora nós temos aqui a Índia. Já sei. Ali, a Índia. Bem... Bem aqui, ó. Eu acho que o maior... O maior efeito dela aqui é a boca. Deu pra ver aí, galera? Daqui a pouco a gente já está chegando lá na taça. Caracol. Caracol. Ah, isso aqui, ó. O gato está escondido. Ah, tá, 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 tá. Aí, ó. Olha, ele deitado sobre a pedra ali. Tá vendo? Nossa, olha, parece um gato deitado sobre a pedra. Um gorila agora. Cadê o gorila? Ah, ali, ó. Bem de frente ali. Deu pra ver ali, galera? Na verdade, esse aqui, ó. Esse bem no meio, no centro da tela aqui, ó. Cabeça do gorila. Ele é um esfinge. Tá bem aqui, ó. Do lado direito da placa. Na mesma altura da placa, praticamente, ó. Olha em cima aqui, né? Esse aqui é o elefante mamute. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bacana. Aqui é o ponto que ela falou. Ponto de ônibus, trilha do bosque. Vocês acham que eu vou mesmo não fazer a trilha do bosque? Olha ali, gente. Chegando nela. Chegando na tão famosa taça. Olha isso. Caramba, hein? Quantos milhões de anos demorou pra essa formação? E quantos milhões de anos se nada acontecer? Espero que não. Que nada possa acontecer pra que ela não se deteriore, né? Que lindo. Vou dar um pause aqui pra poder fazer mais fácil. Vamos lá. Descansa até o fim da trilha. Mais um quilômetro. Tá chegando. Tá chegando. Pena, pena. Se eu soubesse, preste atenção e lembre-se disso. Quem vier da próxima vez... A não ser que goste muito de passear no bosque e tal, né? Mas eu acho que pra isso tem outros lugares que a gente pode fazer. Em São Paulo, em qualquer outro lugar. Mas aquelas formações ali são únicas. Então, se vier da próxima vez, venha até a taça e retorne dali mesmo. Porque é ali que tá a graça. Aqui não tem muita graça, não. Aqui é só esse passeiozinho que vocês estão vendo aí. E chegando. É isso aí, pessoal. Essa daqui foi a parte, então. Voltando aqui pra placa. Essa daqui foi a parte dos arenitos. Né? Com toda essa formação linda aqui. Valeu! Até a próxima agora que é fumaça. Tchau. 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 E é isso aí, pessoal. Tô terminando aqui o dia de hoje. Terminando o passeio aqui de hoje. Pelo parque aqui de Vila Velha. E é isso. Recomendo bastante. Foi um dia bem agradável. O parque aqui é muito bonito. O tempo pesar de estar nublado, de tê Bíblio e tudo. tudo colaborou, porque agora não está chovendo, está até abrindo o tempo lá atrás. Tomara que abra, né? Tomara que abra esse tempo gostoso, porque daqui pra frente vai ter água. Só que eu não quero que água venha do céu, não. Água no chão mesmo. Água caindo das cachoeiras. Pessoal, é isso aí. Valeu por assistir até aqui. Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like e compartilhar. Beleza? Dá essa força aí pra gente. E até a próxima. Até mais. Valeu!